E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Evandro e no vídeo de hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo de química para você que está no sétimo ano, que está aprendendo um pouco de química na matéria chamada Ciências, tá bom? E no sétimo ano basicamente a gente estuda o Atmosféria a gente já viu várias coisas do Atmosféria nas aulas anteriores e hoje a gente vai ver dois temas bem bacanas que é o efeito estufa e o aquecimento global essa aula aqui é dedicada às pessoas que estão no ensino fundamental então tem certos tópicos que a gente não vai aprofundar tanto vocês só precisam saber o nosso, dessa disciplina futuramente aí no terceiro ano a gente vai voltar a trabalhar esse tema com mais coisas a mais, tá bom? Então vamos lá pessoal, efeito estufa e aquecimento global Então, para início de conversa, o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural, pessoal, grave bem isso ele é um fenômeno natural responsável por manter as temperaturas médias globais tornando o planeta um lugar habitável Então, é um fenômeno que mantém a temperatura do planeta em torno, os cientistas já calcularam a média em torno de 15 graus Celsius, tá? Essa é a responsabilidade aí do efeito estufa Agora, como ocorre isso, tá pessoal? O Sol emite radiações que chegam até a superfície do planeta Terra A superfície absorve parte dessa radiação e converte e emite o restante na forma de radiação infravermelha Então, como é que funciona o efeito estufa? O Sol está aqui mandando várias radiações em todo instante para a Terra Quando essa radiação chega na superfície da Terra, a superfície da Terra, através dos oceanos, dos solos, tal, floresta vai absorver parte dessa radiação A parte que não é absorvida, ela manda de volta Aí, quando chega nessa cobertura gasosa que nós temos aqui, que é a nossa atmosfera, que a gente já falou pra vocês Então, a atmosfera que está circundando a Terra aqui, ó Esse círculo aqui nessa imagem Dentro da atmosfera, existem alguns gases que absorvem essa radiação infravermelha vinda do Sol E não deixam que ela escape pra fora do planeta, tá? Então, com isso, ele mantém a Terra o quê? Aquecida, tá? Então, a atmosfera é responsável por absorver a radiação infravermelha, deixando que ela escape do planeta Com isso, a Terra fica nessa temperatura em torno de 15 graus Celsius Então, é um fenômeno natural que o nosso planeta tem Agora, quem vencer a esses gases, tá, pessoal? Então, os gases do efeito estuva, chamados de GES, tá? Então, gases do efeito estuva, que são os gases da atmosfera Responsável por manter Por absorver essa radiação infravermelha E assim manter a temperatura do planeta em torno de 15 graus Celsius Não são todos, tá? São apenas alguns gases, tá? Não são todos os gases que contribuem para o efeito estuva Os principais, pessoal, ainda existem outros, tá? Mas os principais são o vapor de água, que é o H2O O gás carbônico, que é o principal Também chamado de vilão do efeito estuva O metano, o CH4, tá? Então, são os principais de gás do efeito estuva A gente tem aqui a fórmula molecular A estrutura molecular aqui da água, tá? A gente vê aqui Temos dois hidrogênios e oxigênio A gente tem o metano, que é o CH4 E o diólogo de carbono, que é considerado o vilão Do efeito estuva e aquecimento global Então, não são todos os gases da atmosfera Que contribuem para o efeito estuva Só gases que têm capacidade de absorver A radiação infravermelha E manter ela aqui na nossa atmosfera Deixando assim a Terra Numa temperatura aí Aproximadamente de 15 graus Celsius, tá bom? Então, o que tem acontecido, pessoal? Nos últimos séculos, né? Por causa da Revolução Industrial O ser humano está lançando cada vez mais gases No efeito estuva na atmosfera Sendo que o principal vilão aí É o gás carbônico Que é o CO2, tá? Que é liberar a queima de combustíveis fósseis Tais como os derivados do petróleo A gasolina, óleo diesel, etc E o carbono Além do CO2, essa queima também gera óxido de nitrogênio Óxido de chove, hidrocarboneto E material particular que polui a atmosfera Então, pessoal, o que tem acontecido após a Revolução Industrial? O ser humano tem cada vez mais lançado os gases Principalmente aí o CO2, o dióxido de carbono Na atmosfera E isso tem intensificado o efeito estufa Porque o que acontece? Quanto mais gases você tem lá Mais gases vão absorver a radiação ímã vermelha E cada vez mais a temperatura do planeta vai se elevando Então, esse é o problema, tá? O efeito estufa, apesar de ser natural A ação humana tem tornado ele algo prejudicial Para o nosso planeta Então, do efeito estufa Surge o que a gente chama aí De aquecimento global, tá? Então, pessoal, o aquecimento global Ele vai ser o quê? Ele vai ser o agravamento do efeito estufa Por ações humanas Então, o efeito estufa de forma desproporcional Acelerada, tá? Não assim na normalidade A gente chama isso de aquecimento global Que, apesar de controvérsia É definido como um agravamento Ou seja assim, a gente acelera tanto o efeito estufa E a gente torna que na nossa atmosfera Tanta tantos gases, tantos gases, tantos gases Que absorvem cada vez mais calor Que a temperatura média do planeta Ela está cada vez aumentando, tá? Então, a gente chama isso aí De aquecimento global Que é o efeito estufa de forma desproporcional Causado por ações humanas, tá? Então, as principais causas do efeito Exatamente as que a gente tirou no slide anterior, tá? A emissão de gases tóxicos Especialmente o CO2, tá? O dióxido de carbono Queima de combustíveis fósseis, tá? Que liberam vários tipos de gases, óxidos, tá? O desmatamento, tá? A floresta, ela é responsável por absorver Grande parte do CO2, dióxido de carbono Da atmosfera Então, quanto mais a gente vai queimando floresta Mais a quantidade de CO2 vai ficar na atmosfera Porque ele não vai ser absorvido, tá? Então, o desmatamento Queima de floresta A poluição nos oceanos O oceanos, a gente tem micro-organismo Que são responsáveis por absorver CO2 também Na atmosfera Então, eles estão morrendo esses seres Então, a quantidade de CO2 Está cada vez aumentando Por causa da revolução industrial E os seres responsáveis Por absorver esse CO2 Na atmosfera A gente está destruindo Através do desmatamento Da queima de floresta Morte de micro-organismos nos oceanos Então, a gente vê que a situação Ela está se agravando Ao ponto que a temperatura do planeta Pode chegar ao dia Se tornar de forma insuportável Para nós, seres humanos Tá bom? Então, quais são as consequências Do aquecimento global, tá? A gente é um efeito dominó Uma coisa vai puxar a outra, tá? A gente vai ter o aumento médio Da temperatura dos oceanos, tá? A gente vai ter derretimento das geleiras Com isso vai ocorrer A mudança das correntes marinhas Com isso vai ter alterações climáticas Em todo o mundo A gente vai ter perda da fauna E da flora, tá? Então, é um efeito dominó Pessoal Uma coisa vai puxando a outra Com a temperatura do planeta aumentando De forma não natural Desproporcional Isso vai trazer alterações climáticas Em todo o planeta Em alguns lugares A gente vai ter cidades Litorâneas vão desaparecer Porque as geleiras estão derretendo E a água vai cada vez Aumentar o seu nível, entendeu? Vai ter lugares Que vai ter uma seca mais intensa Então, vai ser Uma coisa prejudicial Atrás da outra Então, é necessário Que a gente, sim Preserve, tá? A natureza Diminua a quantidade De CO2 Principalmente o CO2 E também de outros gases Que causam o efeito estufa Na atmosfera Tá bom, pessoal? Então, esse é o vídeo Hoje Se você gostou Não se esqueça De se inscrever no canal Na próxima aula A gente vai fazer exercício Sobre esse assunto Que é como eu faço aqui no canal A melhor forma de você aprender Exercitando, tá, pessoal? Então, nos exercícios Pode trazer uma informação a mais Que tenha faltado aqui na aula Então, a gente vai suprir Na próxima aula Então, forte abraço a todos E até mais Valeu, pessoal! Tchau!